Flávia dos Santos Carneiro foi assassinada, aliás uma mulher né, uma mulher, vamos lá aqui corrigir esse texto. Uma senhora não aceitava o namoro da filha, uma garotinha de apenas 13 anos de idade. A Flávia dos Santos Carneiro foi assassinada. Há golpes de faca e teve o corpo colocado dentro de uma geladeira. Um homem cúmplice do caso, pai do suspeito de cometer o crime, foi preso pela equipe do 6º Distrito da Capital e da Operação Policial Litorânea Integrada Oplite, ontem dia 5. O homicídio, segundo a polícia, foi praticado pelo namorado da filha da vítima, o jovem de 22 anos que foi preso ontem. O corpo foi encontrado dentro de uma geladeira, em uma região de mata no bairro Guaxuma, litoral norte de Maceió. A ação principal também resultou na apreensão da menina de 13 anos, que também tem envolvimento no crime segundo a polícia. Flávia foi assassinada dentro de casa, no bairro do Jacintinho, após uma discussão sobre o namoro da filha. A confusão iniciou depois que o casal anunciou que moraria junto. A garota e o jovem alugaram uma casa no Benedito Bentes, onde foram dormir logo após o assassinato. A menina relatou que deram uma pancada na cabeça da vítima, mas ela não morreu. Foi então que o jovem esfaqueou a mulher. A trama que culminou na morte de Flávia foi descoberta após um fretista contar a polícia que foi contratado para fazer uma mudança entre dois endereços. Ontem, dia 5, ele foi novamente procurado pelo homem que o contratou, desta vez para levar uma geladeira até o Benedito Bentes. Os dois acabaram resolvendo jogar o eletrodoméstico fora, na mata da Guaxuma. O delegado Tiago Prado, presidente do inquérito policial que já investiga esse caso, comenta aqui no Alerta Geral. A delegacia de homicídios identificou o corpo da vítima de feminicídio que foi encontrado na manhã desta terça-feira no bairro Guaxuma. O corpo pertence à senhora Flávia dos Santos Carneiro, de 43 anos. De acordo com as investigações preliminares, a vítima teria sido assassinada no dia 1º de março de 2024, na sua residência, lá no bairro Jacintiu. Quando então foi ato contínuo, acondicionado dentro de uma geladeira. Geladeira esta, que foi descartada na manhã desta terça-feira, na região de Mata, lá no bairro Guaxuma. Em diligências conjuntas realizadas na manhã desta terça-feira ainda, realizadas pela DHPP, pela equipe do Centro de Distrito Policial e também por agentes da Uplit, foi possível efetuar a prisão de dois envolvidos, sendo um homem de 47 anos e uma adolescente em fratura de apenas 13 anos, os quais estão, neste momento, na delegacia de homicídios em proteção à pessoa. Outras diligências estão sendo realizadas concomitantemente para que outros eventuais envolvidos possam ser presos ou apreendidos e encaminhados aqui para a delegacia de homicídios. Após a conclusão de todo o trabalho, a DHPP emitirá uma nova nota esclarecendo todo o caso.